O que faremos? Tem gente da comunidade dizendo assim, o que faremos? Eu dou a resposta. O que ele fez? Simplesmente isso. Nada mais do que isso. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? É só isso que nós vamos fazer. Nada mais. E é isso que ele quer que nós façamos. Nada mais do que isso. Vou voltar. Na hora que o padre Aroldo rezou, Deus imprimiu um germe de essência, de evangelização que Deus queria que o padre Jonas realizasse e que a comunidade realize. Foi isso que ele fez. Vou explicar melhor para vocês entenderem. Vai falar por mim Anuncia-me Então quando o padre Jonas ele cantava, pode colocar o tom. Quando o padre Jonas ele pregava, que ele cantava essa música, que é do diácono, a letra é do diácono, Nelsinho. Quem é do tempo do Louvemos o Senhor, é o número 454. Então na hora que ele cantava aqui e lá no rincão, mas eu estou falando mais no rincão, porque eu estou indo lá no passado, o centro de evangelização já é mais moderno, eu estou indo lá na essência, na essência da capela do sapé, E depois do rincão. Então quando ele chegava e cantava, Vai falar por mim Você vê que a música, ela demora um pouco, né? Vai falar por mim Aqui está a essência do que Deus falava para ele E ia na alma dele Então quando ele dizia, vai falar Quando ele cantava, vai falar por mim Não dá para voltar Diante da essência Diante daquilo que ele ouviu Diante daquela oração que o padre Haroldo fez Quando ele foi tomado pelo Espírito Lá a verdade Me desculpa Eu falasse Aquela verdade verdadeira Aquela verdade verdadeira Que estava dentro dele Não tinha como ele voltar Não dá mais para voltar Diante dessa verdade Vai falar por mim Anuncia-me Vai falar por mim Anuncia-me Padre Jonas Não está mais no nosso meio Mas Padre Jonas está no nosso meio Através da comunidade Através de cada membro da comunidade Deixa Deixa eu dizer uma coisa Desde a Maria Helena Pedro Que mexe com as cartas Até um Padre Roger Que prega E os outros que estão aí pelo meio Todos são Importantes Os que aparecem E os que não aparecem Todos são Importantes Porque todos são Evangelizadores Todos são Pregadores Porque está na essência Da canção nova Está na essência Do fundador Pregar Anunciar Eu não sei falar Sou apenas uma criança Eu não sei falar Sou apenas uma criança Todo mundo agora Tenham medo De novo Vem falar Misericórdia Temos medo Não podemos ter medo Medo de quê? O nosso medo É de não pregar Porque se a nossa essência Está na evangelização Está na pregação do Evangelho O nosso medo É o medo de não pregar E aqui eu repito Não é somente O microfone Na mão Sem microfone Quantas vezes ele falou isso? É na vida É no dia a dia É com carta É sem carta É na cozinha Em qualquer lugar Onde você estiver Na frente das câmeras Por trás das câmeras Em qualquer lugar Em qualquer situação Vai falar Por mim Falar por mim Deus fala Para o Padre Jonas Jonas Vai falar Por mim Jonas Se você não falar Quem vai falar Jonas Eu imprimi isso No seu coração Jonas Fala Por mim Agora Que ele vai Que ele não está No meio de nós Agora Agora é ele É o Padre Jonas Dizendo Meus filhos Vai falar Por mim Vocês entendem? Falem por mim Meu filho Agora eu já fui Fale É vocês agora Que tem que falar É você Não se Carem Meus filhos E isso Vai Até A segunda Vinda De Jesus O Padre Jonas Desejava muito Ver Jesus vir Na sua glória Quantas vezes Na empolgação Não é Cleto? Ele dizia Eu verei Jesus Vim na segunda Vinda Bem Ele viu Jesus Vim na segunda Vinda Quando ele estava Com a Yara Lá no quarto E rezou O Ângelo Não foi? E depois de ter Rezado o Ângelo Aí Jesus Veio Para levá-lo Ele Contemplou A segunda Vinda De Jesus Naquele momento Yara Agora Os membros Da comunidade Nós vamos Lutar Para que Nós possamos Enxergar Nós possamos Vê-lo Mas enquanto Ele não vem Vai Falar Por mim Anuncia-me De novo Todo mundo agora Só vocês agora Os membros Da comunidade Mais forte Vocês entendem o que eu disse Padre Jonas Deus fala com Padre Jonas Vai Falar por mim Jonas Ele veio E fez Mais de Quarenta anos Ele falando 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 E aí Deus Disse Agora Está na hora De você Descansar E agora Ele diz É para nós Agora É o Padre Jonas Dizendo Para nós Vai Vai Falar Por mim Anuncia-me Fica em pé Fica em pé Fica em pé Agora Unidade Não Não Um desânimo Mas Um ânimo Agora É hora De nós Nos animarmos Para Anunciarmos Não Não É para Desanimar Na canção nova Não se comporta Padres Desanimados Celibatários Desanimados Casais Desanimados Solteiros Desanimados O que move A vida Nossa É a evangelização Casado Ou não Realizando Ou não O seu estado De vida A essência Está Em falar Em anunciar Porque quando Jesus voltar Será que ele vai Encontrar a fé Sobre a terra E a fé Que ele precisa Encontrar Sobre a terra A gotinha Da canção nova Nós somos Uma gotinha Nós temos Que deixar Pelo menos Um pouquinho De fé No coração Deles Daqueles Que ainda Não conheceram O Senhor Vocês entenderam? Ergue os braços Assim Vai falar Vai falar Por mim Anuncia Amém Agora vamos lá Para o início da música Vocês O pecado O meu povo Escolhido Não encontro Sequer Um coração Contrido Disse meu Senhor Vai falar Vai falar Por mim Anuncia Lembra que ele dizia que era uma criança? Vem ao meu Senhor, vem falar por mim, misericórdia Vem falar por mim, misericórdia Quem fez a consagração no dia 2? Quem fez o compromisso no dia 2? Levanta o braço Quem vai fazer o ano que vem? Então se você fez o compromisso no dia 2, você tem vocação E se você tem vocação, você não pode desanimar Tens a vocação Vai falar por mim, anuncia-me Tens a vocação Vem falar por mim, misericórdia Continue 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 Ore Isso Bello Amém. Amém. Pode ir em paz, Padre Jonas. Pode ir em paz. Nós continuaremos o que o Senhor começou. Então, meus irmãos, já que Ele está tranquilo, Ele está tranquilo, mas Ele vai continuar dizendo para nós. Vai falar por mim, anuncia-me.